DJ Silvinho do Carabal O homem é pau DJ Silvinho chega pra fazer você dançar Clube T1 Estou aqui Estou te esperando Esperando por você Que prometeu voltar e não voltou Mas estou te esperando Estou te esperando DJ Silvinho Só em meu coração Só de pensar Que você pode me esquecer Que todo amor pode morrer Será que faz? Não faz sentido Não faz sentido Tantos casais se divertindo E eu aqui te esperando Vou encontrar um outro amor Que faça sentido Que faça sentido É pra relembrar Seu Vinho Você não sai Do quê? Do meu pensamento Não dá Jamais Fica sozinha Eu não aguento Você não sai Do meu pensamento Do meu pensamento Não dá Do meu pensamento Eu não aguento Por que você não vem Porque você não vem Também preciso te encontrar Na pororoca Vou estar naquele mesmo lugar Quando o DJ tocar A anunça canção Vou te tirar Para dançar Pra gente se amar Do meu pensamento O Cote tava lá Tocou a canção Pra nós Eu fiquei só de mansinho Escutando a sua voz Eu quero o teu amor Todo só pra mim Eu sei que é impossível Mas não dá pra viver Só tá faltando Só falta você No meu coração Quando eu te amo E quero essa paixão Pois não é fácil Viver assim Seja onde for Você está junto a mim Sempre a cada instante Por favor Não me trate assim Só falta você No meu coração Quando eu te amo E quero essa paixão Pois não é fácil Viver assim E é só pra relembrar Carabau Quando você escutar Sei que você vai lembrar Dos momentos que passamos juntos DJ Silvinho Quando a noite chegar Jato na área DJ Silvinho A tocar Sinto que estou com você amor Não sinto o poder Tentando parar Guerreirão Uma emoção É o som Do meu amor A saudade só aumenta Quando eu escutar Guerreirão Uma emoção É o som Do meu amor A saudade só aumenta Quando eu escutar Guerreirão Tentando parar Banda brilhante Brilhante Canal Rian Mix A referência em CDs No Pará DJ Silvinho O que que tu sente? Eu me sinto Tão triste sim Porque se foi Me esqueceu Com a sua falta o coração Enlouqueceu Lembra os momentos Que a gente passou Lado a lado Lado a lado Abraçadora que tá na live Vem com a gente Era tão lindo Vamos aqui no Clube T.U Chega agora sim Chega junto Chega junto Perdoe Perdoe Não, 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 não Como vou viver Eu te juro que perdi toda razão E só peço teu perdão Por meu engano Tudo isso em minha vida É um calvário eterno Por pensar em toda Absoluta falta Do teu amor Vivo entre guerra Odenado é abandonado o coração Esperando que um dia Volte nele reine Sei que tudo isso Foi uma besteira E aprendi que a solidão Castiga Olha e não estás aqui Sofa arrependido E me lembro dos teus lábios Lapidados E me levou a gritar Perdoa Já não sinto pena Pois não me querias Eu chorava noite e dia Por teu amor Mas que o sentimento Luz no meu caminho Era como sonho Na realidade E voltar-te para Pede meu perdão Deixa eu te dizer Que eu não sou de pedra Tanta falta Eu sentia de você E agora? Agora eu só peço por favor Se não vinha mais Que eu não volto atrás Que eu me amei Como falso e prisioneiro Não posso te querer mais Eu te chato aqui Nunca mais Uma oportunidade Não somos mais um socorro Aniversário do meu parceiro Eric do Megamixi Hoje aqui no Clube T1 Aluduna Márcia Mas alguém mais Perdoa A polêmica De Macapá Tá de polêmica Eu quero você Vem junto a mim Posso mais Ficar na solidão Eu sei que vou Te encontrar Amor Não diga que não dá Entre meus sonhos Vai estar Meu grande amor Hoje bateu a vontade Hoje me deu uma vontade Louca, alucinada Te declara Te declara pra você Te amar é bom demais E só você me faz Voar no céu azul Mergulhar no oceano Sem medo nenhum Quero te perder Agora meu tenente O que você quiser Todo o meu amor Estrela guia Me carregue Para onde for Te amo Te amo Eu sei que um dia A gente pode se perder Mas não vai ser assim Se depender de mim Porque eu vou lutar Pra nunca acabar Aja o que houver Venha o que vier Inverno ou verão Em qualquer estação Só vou gritar Amor, amor, amor Grita, grita, grita Menino, eu te amo Tá difícil de viver A vida sem você Menino, eu te quero Vou virar o mundo Mais amor Vou ter você Menino, eu te amo Chamas do passado Que nasci de solidão Não quero mais sentir você queimar meu coração Eu perdi meu tempo só tentando te amar Também desperdiciar diversas chances de sonhar Hoje eu decidi que vou lutar e vou vencer E lágrimas novos Nosso amigo louro, águia Tá aqui com a gente A sede que eu não vou deixar você vir me ousar Pra me abandonar Amor, chega de chorar O que você quer? Eu vou te esquecer, amor Não aguento mais Sentir no peito essa dor Ai que dor Que me faz chorar Quero alguém Que me dê valor Assim vou seguir O meu caminho pra viver Uma nova Viva sem você E aí Banda Fruto Sensual Se pensas que me enganas Renagando a sua paixão Te entregas facilmente Se me olhas Sem razão Fizestes conhecer o mundo inteiro E não encontraste nada mais Mas voltarás E relembrando as canções Que um dia eu fiz pra ti Como fosses capaz De dar minha vida e levar meu amor Mas voltarás E relembrando as canções Que um dia eu fiz pra ti Como fosses capaz De dar minha vida e levar meu amor São as canções do nosso amor Vixe o som que toca o sedutor DJ Silvinho E eu vou pedir Que faça essa declaração DJ Silvinho DJ Silvinho Segura Carabauca Vem pra me amar No ator sonoro Do novo Tupinambá DJ Dinho É Tupinambá Que me fez ficar assim Vivei, 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 vem Vem pra me amar Com DJ Wesley Vou me apaixonar DJ Toninho É Tupinambá Vou te amar Volte pra mim Com o novo Tupinambá É Tupinambá Ela está de volta Ela está de volta Banda Os Brades A verdadeira marca Carabauca Vem pra me amar No ator sonoro No novo Tupinambá DJ Dinho É Tupinambá Que me fez ficar assim E vai dançando Barbearia Bebê do corte E vai caindo Vai caindo Já é madrugada E você não chega A cabeça Aquela dúvida Onde você está Ando pelo quarto Pensando em você Ligo pro celular Não quer me atender Eu sinto um vazio No peito a solidão Por que que faz assim? Maltrata o coração Eu te amo demais Mas de que a mim mesmo Amor não faz assim Tem pena de mim Falta escador Falta escador Você quem comanda O coração das superxanas Falta escador O pescador do amor Você quem comanda O coração das superxanas E o nome dele Falta escador Falta escador Você quem comanda Meu gerente da Leta Ueta Na área lotada Falta escador O pescador Um abraço pra você garoto Você quem comanda O coração das superxanas DJ Silvinho É o Caraba pela primeira vez Aqui no Clube T1 Como um anjo então Só você pra me tirar Dessa solidão Dessa solidão Te devorei assim Sem vergonha de provar O que nunca senti Vem se entregar pra mim E todos meus segredos Vem descobrir E você quer E não quero acordar Nenhumas fantasias A realizar Vejo o seu olhar Tirando a minha roupa Me devorar Me devorar Quero você assim Só quero te usar E te guardar pra mim E mesmo que não seja assim Só deixa eu pensar E o Silvinho Bachetando Bachetando Não vou mais chorar Porque você Só quer ficar assim Não vou mais chorar Porque você Não quer saber de mim Não vou mais chorar Não vou mais chorar Não vou mais chorar Não vou mais chorar Não Não vou mais chorar Porque você O homem da G12 Tá na área, meu irmão Não Uma forra o Tadeu Deu, meu irmão Porque Para Tadeu Não quer saber de mim Não vou mais chorar Minha amiga Bia 1 Também tá por aqui Alô, Bindu O homem da Pedreira Deu uma forra, é ela Não vou mais chorar Não Não vou mais chorar 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 Espero ter de mim Vem comigo Lançar Família Muzizu, aí do poderoso cobra Ele é a sensação, é o transação, o campeão É o transação, o campeão, é o transação Vem dançar, o transação, é o campeão, é o campeão Vem dançar, o transação, é o campeão, é o campeão Vem dançar, o transação, é o campeão, é o campeão Vem dançar, contra a nação É o campeão, é o campeão Enquanto esta me curtiu pelo som É estéreo, ele é digital Não aguardo o som que chegou primeiro É a minha parede Golares Barber Shopping A top barbearia do Pará E chega, 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 chega Chegou, o som do polvão Começou a construção, o poderoso vai tocar Tudo o que exige é qualidade de som Ouro negro você vai achar Nessa noite só quero dançar É o parceiro Rocha em refrigeração Tá por aqui curtindo o pé na baixa Ele tá fechado com o melhor Ouro negro todo mundo vai Costuma agir E a Raiane também Eu comando a luz de trás Oh, 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 só quero dançar Eu vou viver a vida em paz Hoje vou o noro negro dançar Hoje vou o noro negro dançar Se você estiver no meu coração Eu seguramente não te romper Se você estiver no meu coração Se você estiver no meu coração We'll take you I'll keep you in safety forever Protect you I'll hide you Away from the world you rejected I'll hide you DJ Chilvinho vai tocando Vai dançando Vai E as Pimidas A festa vai começar E você vai dançar Johnson arrasta tudo É quem vai tocar E pra agitar o porvão DJ Paul e DJ João Johnson é consagrado Melhor da região Ele é o DJ De que agora eu vou falar Ele é conhecido no Brasil E no Pará Vamos nessa dinho Que a galera quer dançar Ele é quem faz As paredes tremecer Agita a galera Vamos dinho Manda ver O show do foco e som Idade, 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 idade Abate o foco Abate o foco Abate o foco Idosa, dosa, dosa, dosa Carabao Tudo começou, foi ele quem lançou O hi-dad, pop, pop, som, ele virou Pra conquistar você, ele trabalhou Tudo começou, foi ele quem lançou O hi-dad, pop, pop, som, ele virou Pra conquistar você, ele trabalhou E com muita luta, o sucesso alcançou Amor, e você aí? O Carabao O Carabao tá aqui E ele vai tocar E vai tocando, vai, vai Carabao Vou te falar, tu não pode me cobrar Eu tô sopeiro e ninguém vai me segurar É só um beijo e você ficou na fita Tu tá maluco, nem um cara me conquistar Não é Já tá tudo ensaiado, tudo combinado Esse barco tá marcante E muita cerveja Dançando na mesa Fala o bebê Amor, e você aí? O Carabao tá aqui E ele vai tocar Amor, e você aí? O Carabao tá aqui E ele vai tocar O Homem do Alô chegou Eu tô Máximo O Tecnobrega do Carabao Dançando e curtindo Com o DJ Subinho Mandando esse som E o André Máximo Direto da ilha do Marajó Para todo o Brasil O animal mais furioso do Pará Chegou Carabao O novo tempo já começou Só na manha do aranha agora Bora E vai, vai Vai, vai mesmo Pode ir Já chega o que eu sofri Sem ter o seu amor No vírgula de entregar Me entreguei de corpo e alma Você tirou minha calma Me fazendo sofrer E vai Vai, vai mesmo Pode ir Já chega o que eu sofri Sem ter o seu amor No vírgula de entregar Me entreguei de corpo e alma Você tirou minha calma Me fazendo sofrer Vai, vai, vai Vai, vai mesmo Pode ir A vida é um pé de ganha Você ganhou de mim Vai, vai, vai Vai mesmo Pode ir A vida é um pé de ganha Você ganhou de mim Vou-lے-l-é-lito Olé-dele, 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 olé-dele. Oi? Uma coisa que me digo. Agora essa estática é da Cláudia Caroli, lá de Marituba. Ela veio conhecer o Caramba, obrigado pelo carinho. Digo, ficaré, la vida inteira, porra, la vida inteira, te esperar. Ó teu, clomô, ó meu amor, ó meu amor. A minha mão 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 Hoje eu vou ver esse pôr do sol Ao pôr do sol Que o nosso amor Não pode morrer Quando as estrelas No céu despontarem vão dizer Que a lua eu quis pra você E então eu serei amor O sereno e o luar será você Ardente de paixão Que raia no meu coração E então eu serei amor O sereno e o luar será você Ardente de paixão Que raia no meu coração Carabao, direto dos campos marajoanas Para alegrar essa galera Abri a janela e o sol nasceu Abri a janela e o sol nasceu Um novo sentido De iluminar, de iluminar Um novo sorriso susceteu Um novo sorriso susceteu Com seu jeito simples De me conquistar De me conquistar Se você ainda me ama Ainda me ama Tem momentos tão felizes Pra nós dois, pra depois Quantas vezes você me chama Você me chama E um sorriso esperando Pra depois Pra nós dois Marpopia, janela e o sol nasceu Abri a janela e o sol nasceu Com seu jeito de iluminar De me conquistar De me conquistar Se você ainda me ama Ainda me ama Tem momentos tão felizes Pra nós dois Pra nós dois, pra depois Quantas vezes você me chama E um sorriso esperando Pra depois Pra nós dois Eu só queria Ter você pra mim Vejam assim Como você é Não importa o que os outros irão dizer Eu quero você Eu quero você Eu sei da vida Lucas Vido tá na área com a gente Eu amo você Ah Queria estar contigo Um dia eu consigo Ser feliz E fazer os teus desejos Cumprir-te com meus beijos E ser muito feliz É a Tayla, né? Um abraço aqui Aqui do Silvinho Obrigado, Tayla Canal Rian Mix e CDs No Youtube Como um passarinho Vem me dar carinho Quero te amar No cinema Escuta o que eu te falo Vem ficar do lado Dos carinhos Dos carinhos Meus Então vem Como um passarinho Vem me dar carinho Vem me dar carinho Vem me dar carinho Quero te amar Doce mel Escuta o que eu te falo Vem ficar do lado Dos carinhos Meus Faço tudo pra te encontrar Meu amor Você não está em nenhum lugar Preciso tanto de você Sem você não sei viver Carapau Carapau Fico louco até só de pensar Que você esteja amando outra em meu lugar A você A você me dediquei A você me dediquei A você me dediquei Se eu soubesse Se eu soubesse Que ela não me amava Vou parar Eu parava por aqui Eu parava por aqui E não chorava Carapau Eu me aprofundei Eu me aprofundei demais E agora chegou ao fim Brinquei com seus sentimentos E dessa vez sobrou pra mim Uma noite sem você É motivo pra chorar Vou tentar fazer de tudo pra você voltar E me amar Uma noite sem você É motivo pra chorar Uma noite sem você Vou tentar fazer de tudo Pra você voltar E me amar Lá em Bacapá, eu vou lhe esperar Voltar e me amar Em Itacaré, eu vou lhe esperar Carabao DJ Chilvinho vai tocando Nosso amor é tão imenso Que nem mesmo o tempo pode apagar Eu te amo Eu te amo e tu me amas Sei que o nosso amor nunca vai ter fim DJ Chilvinho Cada dia que se passa Nosso amor aumenta sem poder parar Enquanto, enquanto, enquanto Quando estou perto de ti Minha vontade é de cansar Eu te amo Eu também te amo Eu te quero Eu também te quero A noite se foi O sol começa a brilhar E eu sozinho aqui Aqui Sempre a esperar você Que não vem, vem pra mim Não me deixe triste assim Vem, vem pra mim O nosso amigo Negão do Crediaro tá na área Ele veio com o Chil Carabaque no luar Obrigado, Negão Liguei pra você Junto com a primeira dama, tamo junto Amor, não ouvi sua voz Tentei te esquecer Tudo me lembra você E não vem, vem pra mim Não me deixe triste assim Vem, vem pra mim Sem você minha vida é tão ruim Meu bem, eu te ligo Com tanta saudade O telefone toca O telefone toca Você não atende Eu tô quase morto Pra te dizer o que sinto Eu tô te amando Meu bem, eu não minto Eu sei que você Nunca vai esquecer Os lindos momentos Só eu e você Você jurava Não me esquecer Deixa eu abraçar com muito carinho A galera do Além do Pod Hoje registrando tudo Nosso Luão aqui no T1 Você só maltrata E você ligadinho com a gente Me deixa chorando Sozinho Me pega Me pega 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 o telefone Diz que me ama Diz que me adora Não me engana Você é tudo Que eu mais quero Vem me escutar Pega o telefone Diz que me ama Diz que me adora Não me engana Você é tudo Que eu mais quero Vem me escutar Eu sei que você Nunca vai esquecer Os lindos momentos Só eu e você Você jurava Não me esquecer Será que foi tudo Uma grande ilusão Você só maltrata Pega o meu coração O meu coração Me deixa chorando Sozinho em vão E pega 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 o telefone Diz que me ama Diz que me adora Não me engana Você é tudo Que eu mais quero Vem me escutar Pega o telefone Diz que me ama Diz que me adora Não me engana Você é tudo Que eu mais quero Vem me escutar Estou cansada de esperar Que alguma coisa aconteça Algo espetacular Pra mudar minha cabeça Eu preciso me contar Minha vida é uma rotina Eu não Roger, refrigeração Tá fechado com o Silvinho no Carabal Obrigado, viu, Roger E a Hayang Como eu queria ter o amor de um belo rapaz Dá a volta ao mundo com ele Oitenta dias ou mais Ah, como eu queria ter o amor de um belo rapaz Dá a volta ao mundo com ele Oitenta dias ou mais Um dia você vai pensar no que faz E a saudade Saudade Vai te lembrar dos tempos atrás Eita, Docky Aquele nosso sonho tarde demais Sem realidade Quando se ama a gente não trai Agora penso mais em mim Já tenho um novo amor aqui Oh, oh Alô, Vânia Baby Já cansei disso tudo Baby, já não me luto Beto Já tenho um novo amor em seu lugar Meu dançarino Baby Já cansei disso tudo Baby, já não me luto Já tenho um novo amor em seu lugar Um dia você vai pensar no que faz E a saudade Vai te lembrar dos tempos atrás Aquele nosso sonho tarde demais Aquele nosso sonho tarde demais Sem realidade Quando se ama a gente não trai Agora penso O Loro Águia tá na Já tenho um novo amor aqui Oh, oh É mais um dia Que se passa É mais um dia Que fico sem você Um novo amanhecer Um novo nascer do sol Alô, Pedro Da minha janela As pessoas passam felizes E a minha felicidade mora longe Sentimento Oh, sentimento Tu és sincero Mas ela não entende E ainda me machucar Sentimento Oh, sentimento Tu és sincero Mas ela não entende E ainda me machucar Na madrugada Em uma rua triste Estou eu a caminhar Em uma rua triste Estou eu a caminhar Simbora, 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 simbora Meu amor Você chegou Já teve 30 horas De bagunha Meu amor Pode entrar Pode sentar Mas eu já comecei Já comecei Pode brinhar Meu bem No seu corpo Hoje o que brinca Enrolar é bom Na minha novela Você é Atriz principal Nosso amigo Gini Valo Diretamente do Maranhão Na minha novela Hoje curtiram o Carabal Obrigado pelo carinho Estou eu a caminhar Simbora 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 Eu tenho dois amores Você me explica Quando ela descobri Que eu as amo iguais E veja minha Como é que fica Se três é um Como é pouco Dois é demais Eu tenho dois amores Você me explica Quando ela descobri Que eu as amo iguais Toda novela Tem o seu final Fiz o papel De um homem fatal E a tua vida A minha vida Ficou complicada Porque eu tenho Duas namoradas A minha vida Ficou complicada Porque eu tenho Duas namoradas Eu tenho dois amores Você me explica Quando ela descobri Que eu as amo iguais Sou o ator Principal Principal Da minha novela Sou o ator Eu passei no barulho E a japonesinha O casal Tic-toc Eles estão estourados No tic-toc Sou o ator Do príncipe E o silvinho Tá do lado Principal Da minha novela E a morena Morena bonita Quero te encontrar Na praça da república Em Belém do Pará Morena bonita Quero te encontrar Depois da chuva Daí Belém do Pará Morena bonita Quero te encontrar Carabao E o Belém do Pará Morena bonita Quero te encontrar Depois da chuva Lucas Pizu Chegando agora De Guajará Bora Pizu Quando eu vi você passar De Nazaré Corri atrás Tarde demais Perdi a condição De te dizer Sem você não sei viver Sem seu amor Sou capaz de enlouquecer Que sem você Meu amor não sei viver Sem seu amor Sou capaz de enlouquecer E 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 Morena bonita Quero te encontrar Na praça da república Em Belém do Pará Morena bonita Quero te encontrar Depois da chuva Fica Em Belém do Pará Seu Vinho Menina do mar Lá vem ela Deitada na areia Até o sol Quando o que vê se incendeia E aí Entra na ar Como é que ela deixa Deixa a dor se o mar Você deixou Tanta paixão Em meu olhar Queria ser o sol Pra broncear seu corpo Ser aquelas ondas Que se arrastam A seus pés Ter esse sorriso Aqui nos lábios meus Olha minha boca Com os beijos seus Me ensina a sua canção Tô enfeitiçado pelo seu encanto Pedaço de pecado Que eu desejo tanto Mergulha no meu coração E a morena 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 Sereia O amor que eu sinto é maior Que a maré cheia E a morena Morena Sereia Eu vivo sonhando Eu vivo sonhando Que estou te amando Na areia Vem de muito longe Me deixa louca Meu amigo Seu cabelo loiro Pele de seda Como foi gostoso Eu te encontrar Gringo lindo loiro Louco de amor pra dar No verão que vem De novo eu quero te encontrar Gringo lindo loiro Louco de amor pra dar Minha vida inteira Minha vida inteira Eu quero te entregar Me dá só um toque Que eu vou morar contigo Em Nova York I like my life In a great world My baby I love Me dá só um toque Que eu vou morar contigo Em Nova York I like my life In a great world My baby I love you Porque de repente você Me disse um adeus De repente você Em minutos Me deixou tão só Tava subindo Não sei porquê Me magoou Meu coração Você quebrou E me deixou Tão triste assim Sem ter você Se eu te fiz Alguma coisa Que te ofendeu Me perdoe Eu te prometo Que aconteceu Vamos virar A situação Entre você e eu O rádio ouve Nossa música E o rádio O rádio Ouvir toca O rádio O rádio Ouvir Nossa música O rádio Ouvir toca A lombar luz Um abraço Do Silvinho Pra você Meu amor Eu sou Só Canal Rio Mix CDs É o primeiro Luau do Carabao Aqui no T1 Eu te quero Eu te quero Eternamente Pois não vivo Sem você Está cansada De saber Que eu te amo Que eu te amo É tão grande Minha paixão Bora Biau E o Bidu Da Pedreira Uma forra Não me canso De falar E já estamos ao vivo Lube tem um carabal Deixa embora pra paz Vamos até amanhecer Hoje aqui Baby Baby Juro te amo Demais Hoje até Sou capaz De deixar Tudo Brigar Com o mundo Baby Baby Sonho Com Seu amor Sonho Provar Seu sabor É o que mais quero Eu sou sincero Sou louco Por você Aniversário do Eric Megabixi Hoje aqui no Carabao É bom demais Não, não me dê Fazendo 20 aninhos Pois sem você Pois sem você Já não Encontro A paz Oh baby É o meu sonho De amor Juro Te quero Te amo Demais É tudo Pra mim É tudo É tudo Pra mim É tudo Pra mim O nosso brega O nosso brega Eu vou cantar O nosso brega Vai tocar Eu sei que você Vai curtir A banda Sabor açaí Ela tem um sabor Diferente Que vai Contagiando A gente E o brega E o brega Brega Como esse Eu nunca vi Por aqui Eu sou da banda Sabor açaí Carabao Carabao Meu bem Sonhei que a gente Tava numa ilha Se amando Numa praia vazia Depois Se andava Na beira do mar Mar Meu bem Meu bem Quando eu acordei Foi na rua Olhei pro lado A cama tão vazia Você não estava Para me amar Me amar Meu bem Sonhei que a gente Tava numa ilha Se amando Numa praia vazia Depois Se amava Na beira do mar Do mar Meu bem E quando eu acordei Foi madrinha Olhei pro lado A cama tão vazia Você não estava Para me amar Me amar Vou 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 te procurar Vou Quero te encontrar Para esse sonho Meu bem Realizar Vou Vou te procurar Vou Te encontrar Para esse sonho Meu bem Realizar Realizar Um som puro E linear Carabal O furioso do Marajó Requinte de sofisticação e beleza Em um só lugar Para relaxar Para relaxar agora Feliz aniversário Feliz aniversário para você garoto Te peço humildemente O Patrick conheceu o Carabal lá do sul Não Obrigado Patrick Não Não diga que é o fim Deus fez você pra mim E eu vou te amar pra sempre Me diga O que aconteceu Por que que você quer me deixar assim Me diga Quem foi o ladrão Carabal O furioso do Marajó E daqui a pouquinho domingo Tem o Carabal no Clube Astra Lá no distrito Hoje domingão Não Não me diga jamais Tente voltar atrás Tente voltar atrás Te peço humildemente Não Não diga que é o fim Nosso amigo Valdemir da Sesma Tá aqui com o Chino Carabal Obrigado Valdemir Vou te amar pra sempre Forte abraço pra você garoto Me diga O que aconteceu Por que que você quer me deixar assim Me diga Quem foi o ladrão Que te roubou de mim Me tira essa paixão da cabeça Tira essa tristeza do olhar Carabal Já não faz sentido essa busca Já não vale a pena chorar Tempo perdido Amor bandido Que ele te fez No final da história Você sem rumo Aí tenebroso Amor bandido O Nede das carteirinhas tá na área Alô Nede E como o rio busca o mar Você vem me procurar E encontre em meu peito Esse amor Que ele não quis te dar Carabal Então viaja no meu corpo Sem medo de ser feliz E eu te dou meu amor Faço amor Como nunca fiz O que que você faz Beba a cabeça E a Carla Ribeiro também Um abraço do Silvino A juízo Faz do seu jogo Sou seu brinquedo O seu presente Que caiu do céu Alô Castro Faço de tudo Faço do Castro da Lega Também fechado com a gente Aqui no Carabal Ele, o Flávio e o Poder Sonhar Mas nem amanheceu Você já me esqueceu Mais uma vez você vai Leva um pedaço de mim Mais uma vez vou ficar Te esperando aqui Meu amor me espere Vou logo chegar Vai ligando o chuveiro E prepara o jantar Põe o vinho no gelo Lá vai o Carabal Hoje eu quero te amar Te amo Te amo O batom que eu gosto Pra eu te beijar Use aquele perfume Pra me envenençar Uma flor nos cabelos Hoje eu quero te amar Enche a porta aberta A luz bem acesa Me avise a tristeza Que hoje não dá E que o mundo se acabe Hoje eu quero te amar A gente já E abraçando também A Maiara Garcia Hoje é aniversário dela E ela tá aqui com a gente Oi, rapaz Como é o meu nosso aniversário Parabéns pra você, Maiara Se nem luzes mais briga O amor com tanta briga Vai fugir do coração A gente já não faz amor Com desejos no olhar Hoje eu vou na casa cedo Pra matar o nosso medo Hoje eu quero te amar Durante muito tempo Em minha vida Esperei por você DJ André É o Te via nos meus sonhos Nitidamente assim Como agora Esse nosso encontro casual Não foi acaso nenhum E nem o destino Marcou nosso encontro aqui Parabéns, Vanessa Te procurava Te desejava A Tainara Garcia Parabéns, Tainara Sonhava acordado Eu esperava Por esse encontro E a Tia Marta Tainara já curtiu o Carabao Um abraço pra você, meu amor Obrigado por tudo E ao primeiro olhar Eu te amei Uma explosão de sentimentos Um grande amor No devido tempo Você chegou No momento certo É bom olhar e te ver Eu sinto que você Há muito tempo Esperava por mim Vivia nos teus sonhos Nitidamente assim Esse nosso encontro casual Não foi acaso nenhum Vivia nos teus sonhos Vivia nos teus sonhos Vivia nos teus sonhos Viva nos teus sonhos Obrigado.